De acordo com informações publicadas no diário oficial, a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia instituiu uma comissão composta por três funcionários públicos. Eles irão apurar o envolvimento de Nilton Batista dos Santos, 58 anos, no processo que vazou questões do vestibular UFO 2012. Nilton Batista trabalha na Universidade Federal de Uberlândia desde 1977. Desde 2008, era ele o coordenador do curso de licenciatura em Química. Este processo é apenas uma formalidade para que se possa então chegar à exoneração do profissional.